A determinação do comando do 12º Batalhão da Polícia Militar em Piripiri é intensificar as abordagens a motocicletas que trafeguem sem placa de identificação e com sinais de adulteração. Em apenas uma manhã, duas motos foram recuperadas nas operações. Após os primeiros levantamentos, a polícia constatou que um dos veículos havia sido leiloado e, portanto, não poderia estar circulando. Na delegacia, o operador de máquinas Antônio Cardoso de Souza Júnior se lamentava afirmando que comprou a moto por R$ 1.600. Segundo o proprietário, ele foi comprado através de leilão. Existe uma documentação já prevista e nela vem constando que é proibido legalizar, ou seja, essa moto não pode ser utilizada para trafegar, somente para ser desmanchada e vendida as peças. Você verifica que ela não tem placa, o chassi também não existe, só existe os quatro últimos números, também não tem a chave, no caso não tem um contato, a partir da ligada direto com os fios. O proprietário ainda não apresentou documentação, a gente vai ficar aguardando e puxar no sistema para ver se realmente essa moto é produto de leilão ou produto de furto. Em poucos instantes, outra moto foi apreendida depois de uma perseguição pelas ruas da cidade. Um menor que pilotava o veículo foi conduzido para o complexo de delegacias. E após uma perseguição pelo bairro Manajás, bairro Floresta e Vila São Francisco, encontramos os dois escondidos em uma casa. Já tinham escondido o veículo furtado em um mato, precisamente na predeira do bairro Manajás. Os elementos suspeitos, denúncias, todas são averiguadas. E quando confirmado o delito, trago para a delegacia para ser feita a investigação e os procedimentos cabíveis.